No terceiro dia da viagem a Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira de um fórum para investidores ao lado do primeiro-ministro lusitano Antônio Costa. Repetindo o mantra que adotou desde o início do mandato, Lula reforçou que o Brasil está de volta ao cenário internacional e garantiu que o país está preparado para se tornar atrativo outra vez. Então a minha volta, e quando a gente fala que o Brasil voltou, é porque nós queremos efetivamente fazer com que o Brasil volte a ter a importância que ele sempre teve. E para ter importância o presidente do Brasil precisa viajar. O Brasil está preparado para voltar a ser um país atraente. Já o Premier Português destacou a importância dos investimentos brasileiros para o país europeu. O Brasil é um dos dez maiores investidores em Portugal, é o segundo maior fora da União Europeia, mas muito aquém do enorme potencial de investimento que o Brasil tem para investir em Portugal. Durante o evento, Lula também voltou a criticar o nível atual da taxa básica de juros, que está em 13,75% desde agosto de 2022. De acordo com o petista, ninguém toma dinheiro emprestado com a taxa de um percentual tão elevado, apesar de o Banco Central garantir que a medida é necessária para controlar a inflação. Esta é a quinta viagem de Lula ao exterior desde que assumiu o poder em janeiro deste ano, sendo a primeira para a Europa. O mandatário brasileiro segue para a Espanha na terça-feira, onde deve se encontrar com o presidente do governo Pedro Sánchez e com o rei Felipe VI. Obrigado. 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 Obrigado.